Bia Timor-Leste Empresa Pública, o sigo da BTLIP, estabelece o seu governo Timor-Leste e o seu decreto-lei número 1 residuado para a região rua Ruan Mulu, onde a responsabilidade ato fornece-bemos no radia serviço-sadimento o difor benefício da população roto e a território nacional no mos onde a sai recurso financeiro basator-bemos-nian. Existência BTLIP onde papel importante tolo o Key Performance Indicators do ir orientação serviço que o se governo ma continuou ao serviço para ação na manutenção do sistema existente tanto e a capital dele no município Sira. O sistema bemos continuou a funcionar durante horas-brewsingat cada semana com qualidade promove projeto bemos-fong na área hirak-nibir a população Sira se dá o acesso para bemos no mos onde a segura sustentabilidade do sistema bemos no saneamento. Dada onde existência BTLIP há que tona batinan tolo e a plano balão consegui atingi ona baseia o serviço esencial tolo nebe-governo orientação mais BTLIP, mas que se da o máximo mais BTLIP na fatiga esforço ou de atingi alvo nebe-maquia do ir plano estratégico de desenvolvimento O sistema bemos continuou ao serviço de aplicação e atingi alvo nebe-governo orientação e a área hirak-nibir a população e terlífero nacional. O sistema bemos também, o estabelecimento do time 22-0 recentemente o serviço operacional na manutenção do sistema existente de Sira No nosso projeto fornecido na BTLAP executa uma, tanto e a capital dele no município serecelo consegue lorre impacto positivo. Também aumenta o número de clientes na acessão na BTLAP. Há muito criado no número de resenhar, atos 5, nem o número de resenhar, inclui fornecemos bem a facilidade pública. No aumentamos horas de distribuição para o consumidor, na distribuição para o horas de ruade. Há muito criado no menor de resenhar, mas não aumenta o número de resenhar ou não aumenta o número de resenhar. O papel da Rua Cne é promover o projeto de sistema fornecimento para o nosso fundo e posto administrativo. O projeto de riqueza finaliza o número de resenhar, tanto e o número de resenhar. A BTLAP é o projeto de riqueza e o número de resenhar, e a posto administrativo no suco de resenhar. esse projeto hiracné, todo, mas finaliza no inauguramento do selo que seria a fase de construção nos tanulores, mas seria o processo de aprovisionamento. Durante o estabelecimento do Betimor-Leste, em 2021 até 2023, a gente consegue realizar o projeto quase 142 e tal. Com 142 e tal, e o projeto quase 93, marca nesse projeto de herança, hoje a direção geral de água e saneamento de linha, e em 93 e em 75, financia o orçamento de linha ministério de linha, e em 11, financia o orçamento de fundos de infraestrutura de linha. Projeto 75, não é que financia o orçamento de linha ministério de linha, e ainda consegue arrematar o hotel, mas em 13, ainda está ataca, também lá e progresso, ou companhia se abandona o projeto, ou 13 e tal, e 11, marca da dada, que seria o ongoing, ou lá, a eleita, se dá, consegue concluir. O projeto hiracné, implementa a área ROAS, ou o projeto ROAS, ROAS, haat galima, mas é a região, o projeto para melhorar o sistema e de Mariana. O resto, a maioria é o município, ou a ROAS é o município. E o projeto, no resíduo, não é que financia o orçamento, o orçamento, é fina, aí o endor, não sei, é o ongoing em Lima. O Lima, não é ligado para o projeto estudo, Por exemplo, o estudo dezembro é telado para a capital município de Bacau, que é Sá-Meu-Las-Palos, não é uma delineada, mas é uma delineada, mas é uma delineada, uma delineada, uma delineada. Espera que ainda não tenha um projeto de remata, então espera que ainda não tenha um pagamento de remata para fazer uma base de implementação. Agora, o projeto Armito 49, que é B-T-Mor-Las-Palos, não é uma delineada, mas é uma delineada. Durante o ano, o projeto Sirenebeck promove o melhoramento do sistema B-MOS e a capital posto administrativa de Sirene, não é uma delineada. O projeto Iracnebeck e o B-T-Li-P promove o ano, mas o projeto de construção no melhoramento do sistema fornecimento B-MOS, projeto fornecimento pacote no instalação, tanque reservatório, pacote perfuração, construção balcão no armazém, a mutucat nulo resim, nebe implementa e aposto administrativo Sirene-San, Tutuala, Gelicai, Maubara, Luru, Fatuberlihu, Laga, Vemasi, Soibada, Veracruz, Maubisi, Atauru, Manatutu Vila, Metinaru, Kailaku, Fohoreng, Suai Vila, Lakluta, Osu, Jumalai, Atzabe, Bagia, Laklubar, Lete Fohu, Maliana Vila, Lolotoy, Nolaleya. O projeito nulo resim, se o projeito tolum a inaugura no dadaune fornece onabemos ba cliente atos tolum wala nulo resim lsia iamehara posto administrativo tutuala con a população rihun lua resim. No projeito nebe implementa iacailac beneficia ba cliente u makain atos ida hitu nulo resim lsitu con a população rihun lua resim. Inclui fornecemos beba facilidade público Sirene-San, escola posto administração Igreja Peniteli no posto saudi. No nosso projeto de construção, uma balcão, Betel e a Penha, e a Maliana no Dili, no projeto de reabilitação, é Tartibar. Além de nele, e o projeto de balão, quando a pacote perfuração, canalização e instalação, metro contador, no tanque reservatório, nebema que implementa, e a Malbara, Leorema, Fato Berlio, Luro, Ribas, Vemace, Laga, Vila Verde, no Atauro, a obra física finaliza a ONU, no Nen e a Tempo Bada, que se inaugura, no Bele Fornece B, para a população Sira, no projeto de emergência balão, que implementa, e o município de Manatuto, finaliza a ONU. Enquanto o projeto de construção, no Melhoramento do Sistema Fornecimento, tivemos instalação tanque no perfuração B, e a posto administrativo Sira Hanessan, Malbisi, Soibada, Metenaru, Suai Vila, Atzabe, Letefoho, Forren, Gelikai, Bahagia, Ossu, Lakluta, Laklubar, Manatuto Vila, Fato Berlio, Maliana Vila, Lolotoe, Malbara, Jumalai, Atauro, Laleia no perfuração B, e Aileu Vila. Relativamente, o desenho D.I.D. Nian, da dauna técnico ou engenheiro Husidei B.T.L.I.P., prepara o processo de elaboração D.I.D. para o projeto sanuloressingual, e a posto administrativo sanuloressing no suco Nen. B.T. Morreste, emosco, promove o projeto com Sira. 水as Anじゃない, teriú T.I.K.O.T.U., ita consegue finalizar o desenho detalhado sobre projetos de melhoramento do sistema Yermo capital posto administrativo делando desiguald137, nos esco, quase Fâ dove , mas também se implementa projetos de melhoramento Por ahead, capital posto administrativo o Rua Nul Resinen, o projeto de quase 49 anos, mas é só que o Rua, a capital posto de Rua Nul Resinen, está agora a ver o processo. Aproximadamente, espera tempo para que ele conclua e ele vai implementar. E a capital posto de Rua Nul Resinen, devemos que ele precisa completar o desenho de telas, e tem ainda. Esperamos que ele possa realizar o projeto de melhoramento do sistema B, e a capital posto de Rua Nul Resinen, e a Rua Nul Resinen e a Rua Nul Resinen. Ele possa continuar realizando o desenho de telas, e a implementar o sistema B. O projeto de Rua Nul Resinen foi elaborado de Rua Nul Resinen, mas o projeto de perforação B, identificação de recursos B, que reforça o sistema B existente, e a expansão do sistema B para a habitante de Sira. No projeto de Rua Nul Resinen, o plano se implementa e a posto administrativo está no Rua Nul Resinen, em que o projeto de Rua Nul Resinen, que é o projeto de Rua Nul Resinen, e a construção de Rua Nul Resinen, e a Rua Nul Resinen, e a Rua Nul Resinen, com o serviço do parceiro internacional Sira e Timor-Leste, que reabilita o sistema B, tanto e a capital dele no município Sira. O projeto de Rua Nul Resinen, e a 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 Sucumanutasi, o município Ainaru, no Sucu Tedibes, o município Hermera, apoio ao parceiro Unicef, e a Timor-Leste, entretanto, o projeto de Rua Nul Resinen, finaliza no fornece ou na Bmos, a população Sira, e o município de Rua Nul Resinen. Btl e a Rua Nul Resinen, o serviço do parceiro de FAT, que participa, e a reabilita, e a integra a cota muito da Rua Nul Resinen, a instalação, a linha de transmissão, e a cota muito da Rua Nul Resinen, com a meta. O serviço essencial, todo o Nibesita, e a Letem, o Btl e a Rua Nul Resinen, o parceiro internacional, no ministério relevante Sira, o recolhimento para o progresso do serviço, o processo que o Nibesita implementa, e a nível capital município Sira, o orçamento e o empréstimo, o parceiro de desenvolvimento, o Banco Mundial, no EDB. O Btl e Rua Nul Resinen, cooperamos com os parceiros Sira, e estamos preparando a condição para implementar o projeto de melhoramento do sistema PMOS, no saneamento, no capital município Baukau, no capital município Sámen Manapai, Viqueque, Vila, Nolas Palos, Lauten ou Dili. O Btl e Rua Nul Resinen, que é a decisão de concluir o desenho letalho, no capital município Baukau, Viqueque Sámen Manapai, que é a aprovação, e a aprovação, e a aprovação, e a aprovação do ADN, e a aprovação do ADN, e a aprovação, para que é a aprovação do ADN, e a aprovação do ADN, e a aprovação do ADN, Além disso, nós temos um serviço muito com o parceiro relevante e preparamos termos de referência para o projeto de estudo de engenheira de este lado, para o sistema de ensinamento capital município Nen. Aileu, Ainaro, Suaico Valima, Maliana Bobonaro, Lenor Mera, Nolixá. Nessa área tem o plano mestre da capital de Irakne e consegue concluir o projeto de engenheira de este lado, para o projeto de engenheira de este lado, para o projeto de engenheira de este lado. O principal, o projeto de engenheira de este lado, foi realizado, é um projeto de engenheira de este lado, para a economia financeira o orçamento do Banco Mundial de Linien. O orçamento que a gente utiliza, 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 ou se emprestam o Banco Mundial da Línea. Então, espera que a gente ainda não é carrega, e a gente lança o projeto de melhoramento do sistema BEMOS, e a gente vai ter esse carrega, e a gente vai lançar o projeto de desenho detalhado, e a capital município nem refere a ele, a Inara, Suaico, Valima, Maliana, Gleno, Hermera, Lekissá. Ligado ao projeto de saneamento de renasio na estação de tratamento BEMOS residual, a NBC implementa e a BEMOS no Dili, não financia o governo dos Estados Unidos da América, e o russo parceiro de desenvolvimento MCC da União Processo Lá-Urela. Além dele, equipa o grupo técnico interministerial, ou ZTI, ralo ou na negociação da LATOLU com a comunidade afetada, o ZIFAT tem que ser identificado ou de construir estação de tratamento BEMOS residual. Melhoramento do sistema de saneamento de LARAM, e a minha companhia, tem a rua BACOTU que é 2022, e está conseguindo finalizar o estudo de viabilidade, tem a COTU que é 2022, e está conseguindo follow-up estudo, e conseguimos recrutar a companhia consultora, para fazer o serviço desenho e talado para implementar um projeto referente. A minha tia, o projeto é um financiamento do MCC, o governo americano, e está em apoio quase 308 milhões, e há 420 milhões, mas o resto é investido na área de educação, e 308 milhões, mas investido no setor saneamento B, que é o emprego de LARAM. Então, a possibilidade de estudo de viabilidade, está rematado, acompanha a consultora no desenho e talado, que é o conceito recrutado, e que tem a gente atrecer o estudo de desenho e talado, ou seja, a gente atrecer o estudo inicial, a gente atrecer o estudo de vida, e a gente atrecer o estudo de viabilidade, para ser indemnizados para fazer o projeto de M.S.R.I.A. A companhia e consulta nos serviços. A gente tem que testar os seus serviços. A gente tem que utilizar o Central Waste, o outro tipo de plano ou a central etária, e a dígida. no desenho D&D, quando o projeto do sistema BEMOS, o posto administrativo Sanulo Resim, baseado no orçamento do NB, transfere-se o governo. Se inscreva no canal e no programa do FI. e que continuem a tinta em dia. Plus, promovemos o projeto BALONTAN para implementar o capital posto sem resíndio, incluindo o Watular, o Watkarbau, Ilomar, Balibô e Fatme. Espero que tinta em dia concluir o processamento e fazer implementação. O que é que tinta em dia concluir o serviço CIRASELU? Além de continuação, o serviço CIRASELU, IATINAN Rihundua, Ruanulores em Hatne, BTLEP, na FATINHAL, coordenação do Parceiro Desenvolvimento CIRA, onde acelera o processo CIRANB ligado ao Projeto Sistema BEMOS da Nível Capital Município Sanulores em IDA, no Projeto Melhoramento Estação Tratamento B Residual e a Bebono dele. Relativamente com o apoio do Parceiro Desenvolvimento CIRA e o Sistema B no saneamento, mas em todos os anos, BTLEP nos agradeceram para o parceiro Internacional CIRA, ZAICA e Timor-Leste, de fato ou participa, UNICEF e Timor-Leste, MCC, WaterAid e Timor-Leste, e UNDP, no CELU-TAN. Nós agradecemos o parceiro Nacional CIRA, HANESAN, HAC, no PNBC-TLE, onde éramos CIRA e o município de IDA, e durante o serviço de BTLEP, onde desenvolve infraestrutura e o setor B no saneamento e o Timor-Leste.